Olá Arthur, o que está falando é o Matheus, que eu estou trazendo mais um vídeo para vocês de BigCraft, peraí. Ih, voltei, vou fazer um corticinho básico e vamos ver. Aqui é o seguinte, eu abri uma casa, uma biblioteca, a largura, aqui fiz uma cama, uma forneira, um baú, eu peguei muita madeira. E aqui é a minha Crafting Table, então, o que eu acho que eu quero fazer aqui é fazer umas pedras. Nossa, estou aqui com um capeta, vou pegar mais pedras, eu quero fazer uma... A armadura do Coelho, que tinha um pouco de couro, eu achei uma caverna ali embaixo, mas eu não vou entrar com muitas pedras, eu fiz até tosse, mas não é. Vou ver se eu consigo um pouquinho mais de pedra, é, consegui, é, eu até consigo. Deixa eu pegar mais um pouquinho de pedra, eu tô com um pouco de pedra, eu tô com um pouco de pedra. Já vou pegar esse carvão. Deixa eu pegar aqui. Galera, eu tô gravando esse vídeo na sexta e provavelmente vai sair na segunda ou domingo, porque eu tô na minha praia e aqui não tem internet. Eu vou voltar domingo. Então, daí eu vou... Daí eu vou ficar sem internet, daí quando chegar... Oi, a ouro! Daí quando chegar, eu vou postar o vídeo. E daí vai ser uma hora de vídeo. Desculpa por ter ficado sem vídeo. Se eu nos comentários, eu não tá... Ah, tá, 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 porque eu fico sem vídeo, mas galera, calma. Eu fiquei sem internet, então... Calma. Eu vou fazer um vlog e tal, e... E vou dormir agora, que tá ficando escuro. É, agora que eu... Quando eu não preciso de oveiro, daí aparece um monte de oveiro, mas quando eu não preciso, aparece praticamente nenhuma oveira. Na minha caminha... Meu Deus, pensei que eu tinha visto um vombi ali. Estou soltando aqui. Então, o que podemos fazer? Deixa eu nos comentários o que a gente pode fazer. Vou matar uma espada, para conseguir mais coelho e comida. Já sei que tem uma espada na mão. Oi, Gabi. Oi. Não fala de boca cheia, que é feia. Ah, é um Creeper, meu Deus. Nossa. Tô gravando... Tô gravando... Dois cores. Dá para fazer uma bota, né, galera? Ah, eu já tenho... Dois cores aqui, e dois cores lá. Então... Tá. Vamos fazer a boeta. Foi a fata que a gente fez, né? Não fala de boca cheia, eu te disse. Vai sair. Uma bota. Agora vamos ver. Uma personagem é desse jeito que tu me vê, né? Aham. E eu te vejo normal. Então... Espero que tenham gostado. E falouzinho, fui.